Ed Urbano, ele que esteve junto com a gente no sábado passado no BG nos bairros na cidade de Penha. Ed, seja bem-vindo, que prazer ter você aqui, viu? Prazer demais, eu agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, vamos que vamos. Estamos juntos, né? Apareceu ali um pedacinho até eu me afrontei, né? Fui lá e me meti no meio. Ô Ed, você é cantor, compositor, nasceu no interior de São Paulo, mais recentemente, né? Mudou e tá morando em Bonério de Sarras. Isso, já tem nove anos já. Ah, não é tão recente. Já não é tão, não é tão assim. Não, não, já é do litoral. Né, já tô falando, né? Esquece, esquece, esquece disso. Ô Ed, você começou a cantar novinho, né? Pequenininho, por influência do meu pai, que tinha dupla sertaneja, né? A gente acompanhava ele nos shows e o resultado foi esse já. Foi esse, que legal. Já são 20 anos de carreira já. 20 anos de carreira e você tem aí músicas de grandes compositores também e cantores, aliás, né? Sim, sim, sim. Estive em Goiânia, passei um tempo em Goiânia, consegui alguns contatos bons lá com alguns escritórios e tal. Então foi bem bacana e consegui coisas boas que em breve ainda vão, se Deus quiser, ouvir tocar muita coisa ainda. Que legal. E teve alguma assim, uma dupla sertaneja, alguma dupla bem famosa que gravou alguma composição sua? Ah, tem umas coisas que eu não posso dizer tudo, assim. Tá com o Jorge e o Matheus. Tá com o Jorge e o Matheus? Tá com o Jorge e o Matheus. Vem novidade, então. Tem Matheus e Cauã também, então vamos que vamos. Eita! Mas não pode falar. Não pode falar muito, mas já falou. É isso. Né? Prepare-se, prepare-se. Ô, Ed, são mais de 20 anos, né? Levando uma boa música, muita alegria, né? E é uma responsabilidade, né? Agradar todo mundo. E eu quero saber qual é a música que não pode faltar no teu repertório. Ah, muitas. Assim, uma, que todo mundo pede. Ah, no boteco? No boteco, os clássicos, né? Vai. Ah, essa daqui, toda boteco tem que tocar, né? Ainda ontem, chorei de saudade. Aí, 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 efeitos sonoros. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade. Mato esse amor, não me mata. Aí, deixa pra galera. O ciúme. É sensacional. Ô, Ed, tem alguma da tua autoria aqui que você pode trazer pra gente também? Sim, bacana. Tem uma que se chama Romance de Novela. Vamos lá, apresentar pra vocês aqui. Vai. 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 É o Romance de Novela. É de Urbana aqui na NDTV. Programa Ver Mais. Vem, vem, vem. A flor que é tão bela é o amor de primavera, a lógica de tudo, romance de novela. Eu sei. Batom vermelho, aquele vestido preto, se olha no espelho, ajeita o seu cabelo. Batom vermelho, aquele vestido preto, se olha no espelho, ajeita o seu cabelo. E vem. Vamos sair, vamos viajar. Gente, Ed Urbana encerrando o nosso Ver Mais. Siga aqui nas redes sociais, o fone pra contato, e assim a gente encerra com chave de ouro. Obrigada, Ed. Vamos viajar. Andar pelo mundo, sem hora pra voltar. Eu quero champanhe pra brindar nossos beijos e mais, quero mais, quero mais. Romance de novela, quero mais, quero mais. Romance de novela, romance de novela. Yeah!